Chega ao fim, neste mês de dezembro, a gestão do desembargador Plauto Porto à frente do TRT Ceará. Com a prioridade de valorizar os servidores e magistrados, a gestão de Porto instituiu os projetos de administração itinerante, integrar e o programa Qualidade de Vida, além da campanha, o TRT 7 Somos Nós. Criou-se também um novo programa de premiação de magistrados e servidores. Quando eu trabalhava na primeira instância, havia uma visão de que o TRT, o presidente, o secretário-geral, sei lá, diretor-geral, todos eram muito afastados da realidade da primeira instância. Então, assim, olhando por esse aspecto, houve uma aproximação muito grande, né? E outros programas, como essa reformulação dos programas de premiação que foram feitos aí, essa reformulação que foi feita agora no final, foi esse ano ainda, eu acho, Também é muito importante porque os servidores precisam se sentir valorizados, reconhecidos em diversos aspectos. Eu acho que a administração avançou bem nesse ponto e em harmonia com o que o sindicato sempre defendeu. Essa aproximação, inclusive, não se deu apenas no âmbito interno. Plauto Porto foi elogiado também pela capacidade de diálogo com outros setores da sociedade, mostrando abertura para ouvir opiniões e sugestões capazes de melhorar a sua administração. O desembargador Plauto sempre teve uma relação próxima com o MPT, de realmente uma sintonia, de abertura, aceitando sugestões, sempre muito cooperativa, de diálogo mesmo e aproximação. Eu caracterizaria a gestão do Dr. Plauto, do ponto de vista da ordem, com duas grandes características. A primeira, como um amigo da advocacia. Toda vida que nós procuramos, sempre fomos muito bem atendidos, todos os pleitos, inclusive o alvará eletrônico, que somente a Justiça do Trabalho tem aqui no estado do Ceará. A prioridade que a gente pediu nos alvarás durante a pandemia, ele de pronto atendeu, inclusive que criou um canal direto para caso algum magistrado demorasse, a gente acionasse. E acionamos muito pouco, porque os juízes já assumiram esse compromisso de poder pagar os alvarás. Esse segundo é a característica do diálogo. Ao longo de toda a sua gestão, pelo menos uma vez por mês, nós sentarmos, conversarmos. Durante a crise, ele criou um gabinete de crise com reuniões regulares, em que tudo é decidido democraticamente, ele escuta a ordem dos advogados, como escuta o sindicato dos servidores, como escuta magistrados, ou seja, ele toma decisões de forma muito democrática. A crise do coronavírus, aliás, foi apenas um dos desafios enfrentados pela gestão do desembargador Plauto. Mesmo com restrições orçamentárias impostas pelo governo federal e o número defasado de servidores, por falta de autorização para nomeações, a gestão concluiu a migração de processos físicos para o sistema de processo judicial eletrônico. E durante a pandemia, realizou audiências e sessões de julgamento por meio de videoconferências. Tudo feito respeitando os protocolos de segurança sanitários, com a instalação de barreiras físicas, a ferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e controle de acesso às varas do trabalho da capital, região metropolitana e interior do estado. Inclusive, antes do lançamento do plano de retomada do TRT, o plano foi enviado para o Ministério Público do Trabalho. Nós avaliamos e verificamos realmente que estava muito bem elaborado, com várias medidas realmente eficazes. Inclusive, algumas nós trouxemos também para o Ministério Público. também a qualidade mesmo, foi um estudo mesmo aprofundado e que nós não tivemos realmente considerações a fazer diante da qualidade do trabalho. Então, realmente foi um trabalho muito profissional e muito bem elaborado.